Olá pessoal, estou aqui nessa casa maravilhosa para mostrar para você em detalhes. Hoje você é meu convidado, minha convidada para conhecer essa casa comigo. Então vamos começando já aqui pela garagem. Aqui ó, garagem para quatro carros cobertos ali. Garage descoberta, aqui cabe e dá para você colocar uns dez carros. Então estamos falando de uma casa sobrado. Aqui nós estamos, o terreno tem 540 metros quadrados. Mais de 450 metros de área construída. Você vai se surpreender com os tamanhos dos quartos que eu vou te mostrar. Tem uma suíte aqui no primeiro pavimento e mais quatro quartos em cima, que é no primeiro pavimento. Tem aqui no térreo sala, cozinha. Você vai estar conhecendo todos os detalhes dessa casa. Aqui ó, bastante espaço aqui, toda varandada também. Aqui nós estamos chegando aqui na sala. Essa casa está desocupada, pronta para você já trazer a sua mudança. Então ali você percebe que já tem um ambiente aqui para você fazer o seu ambiente de estar. Ali o seu ambiente de jantar. Deixa eu te mostrar aqui ó, a vista que você tem aqui para frente da casa. Você percebe que elas são dois níveis né, em relação a piso. Dá para você fazer a separação de ambientes. E vamos seguindo aqui para te mostrar essa parte aqui da cozinha já. Cozinha bastante ampla também. Espaço bem generoso. Já tem aqui a parte da maçonaria já está pronta também. Os armários planejados. Deixa eu te mostrar aqui, a área de serviço separada aqui da cozinha. Então você tem essa área. Está um pouco, como a casa, como eu disse, está vazia. Desocupada. Ali a parte de chumasqueira. Parte da área do azeiro da casa. Não está um pouco suja também, mas o que importa aqui é o espaço que você vai ter da casa. Né? Como eu disse. Ali tem a parte chumasqueira que a gente pode ver também. Cozinha com esse outro ângulo. Deixa eu te mostrar aqui a parte do banheiro social. Banheiro social aqui para atender seus convidados. Suas visitas. Banheiro amplo. Espaço. Tem esse quarto aqui, que é o famoso quarto Coringa. Você vai escolher o que você quer fazer dele. Um quarto aqui embaixo no térreo, né? Você quer fazer no seu escritório. Você quer ampliar mais ainda a sala. Você quer deixar ele como um quarto mesmo de visita. Deixa eu te mostrar outro aqui. Aqui nós temos também uma suíte aqui embaixo. Então, esse quarto ficou bastante espaçoso. Espaço bem generoso. Ficou realmente bem amplo. Deixa eu te mostrar aqui o banheiro desse quarto. Esse aqui nós já estamos falando de uma primeira suíte. Vamos agora subir para você poder conhecer o primeiro pavimento. Vai surpreender os quartos espaços. Então, vamos aqui a uma escada tranquila. Escada leve. Vamos fazer aqui aproveitar e já fazer o segundo exercício do dia. Já é a segunda casa que eu filmo hoje. Aqui na Vicente Pires. Então, aqui nós chegamos. Aqui você tem esse espaço que dá para fazer um home, uma sala de TV. Já tem esse ambiente aqui. Vamos seguir aqui para a gente ver os quartos. Olha o tamanho desse quarto. As duas janelas ali, olha, bastante. Ficou bastante amplo. Duas janelas para esse quarto. Tem um outro quarto aqui. Tem essa parte aqui de macenaria. Aqui se você quiser fazer também um closet, né? Espaço perfeito para fazer também. Deixa eu te mostrar com outro ângulo aqui. Espaço que nós temos aqui quando a gente chega no primeiro pavimento. Mostrar aqui o outro quarto. Também uma suíte, essa aqui. Deixa eu te mostrar o banheiro dela. A bancada já está ali. Parte de box. Também um espaço. Ficou muito bom. Espaço amplo. Bastante amplo esse banheiro também. Vamos seguir aqui para os outros quartos. A gente volta para o hall de entrada. E aqui o outro quarto também. Aqui é uma outra suíte. Deixa eu te mostrar o banheiro. Então, nós estamos... Para você não se perder. Recapitulando. São cinco quartos. Essa casa. Eu mostrei dois quartos embaixo. No térreo. E estou te mostrando três quartos. Aqui no primeiro pavimento. Deixa eu te mostrar a parte de fora. Que é a parte também de varanda. Uma área para você receber. Para você colocar a sua rede. Ficar à vontade aqui. Descansar. Olha o tamanho desse terraço. Então, tem toda essa parte aqui. De terraço. Uma vista. Você tem aqui uma vista maravilhosa para... Para águas claras. E aqui toda a parte que... Você pode colocar aqui, como eu disse. Rede. Um espaço para você receber. Espaço de convivência. Chama aí o pessoal. A família. Os amigos. Aqui mais. Terraço também. Então, aqui. Espaço. Você tem bastante espaço. Tem um detalhe aqui no teto. Então, aqui para você ver também. Tem essa vista também. Com outro ângulo, né? E aí? O que você achou dessa casa? Deixa eu te mostrar aqui à frente. Por onde nós entramos ali, ó. O que você achou dessa casa? Agenda uma visita para você conhecer essa casa pessoalmente. Um abraço. Até o próximo vídeo.